Música O encerramento da belíssima festa religiosa do nosso padroeiro São Sebastião Além disso, aí vieram as chuvas E ainda, na mesma semana em que o senhor lançou o programa de aração de terra no nosso município Bom, Leandro, foi com muita, digamos assim, com muita satisfação Que nós podemos, esse ano, 2016, já iniciar com o nosso programa, terra produtiva Justamente logo no início, quando as chuvas puderam chegar aqui ao nosso município Principalmente, especialmente aos nossos agricultores Nós sabemos que já vemos passando por vários anos de muita seca, de muita dificuldade Onde os nossos agricultores têm sofrido bastante com a falta de água, com a falta de pastagem E, consequentemente, a sua produção rural tem sido afetada muito Ou seja, aquele que planta feijão, que planta milho, que planta o seu alimento E o seu alimento, o alimento também do nosso povo, tem sofrido bastante Então, foi pensando nisso, que nós, através da Prefeitura Municipal do Eucuri Através da Secretaria de Agricultura, nosso secretário Juvenal e toda a sua equipe Que nos acompanha, que se dedica justamente ao longo do campo Nós resolvemos lançar o programa terra produtiva justamente no início dessa chuva Então, isso é importante, a gente poder sair na frente, poder também inovar Quando a gente colocou que o homem do campo que tem o seu arado de tração animal Ele vai poder arar da sua forma, da sua maneira mais rápida Não podendo, às vezes, aguardar que chegue o trator Porque, às vezes, isso dificulta pela quantidade de pessoas também Que necessitam da aração de terra Ele vai poder arar e vai poder também ganhar com isso aí Ou seja, usar esse recurso que está na sua própria terra Ou a terra do seu vizinho, ou dos seus associados, da associação Para que isso possa servir também, para que seja um investimento Um recurso a mais que possa melhorar ainda mais a sua produtividade dentro da sua terra E eu faço isso, Léo, com muita satisfação Porque sei que isso vai usar, principalmente, a salvação de terra Aquilo pequeno agricultor, aquilo que precisa realmente dos recursos da Prefeitura A gente não quer aqui, de forma alguma, desclassificar e dizer que a Prefeitura não está para trabalhar por todos Está sim, só que a gente tem que priorizar aqueles que mais precisam Em relação à questão da Lei Seca Então, a Operação Lei Seca, isso quer dizer, é zero ao Tenente Ferris, quais as determinações do comando? Agora, nessa fase, nós estamos numa fase educativa Mas já no período da festa, a coisa será diferente Exatamente Boa tarde a todos, os ouvintes, boa tarde, Prefeito Aidade Leste, Edwin, todos os membros aqui Sargento Félix, representando aí o comando do Corpo Boveiros Ainda bem que essa Operação Lei Seca não é novidade A gente já vem aí há vários anos com a implantação dessa Operação aqui na região Principalmente aqui durante a festa de São Sebastião Durante a semana passada e continuando nesta semana A equipe que veio de Recife Ela está desenvolvendo essa operação na região do Araíbe Então é uma operação educativa Eles estão realmente flagrando os erros Que eles constatam nas abordagens Durante as paradas dos veículos, motocicletas Estamos constatando que as pessoas estão andando sem habilitação, sem capacete Documentação irregular E nessa fase é só de orientação Por isso que é educativa Eles estão orientando e direcionando as pessoas para que regularizem aqueles erros que estão sendo flagrados A partir do dia da festa, aí vai ser a parte repressiva Que realmente vão constatar os erros e serão tomadas as medidas administrativas Que são as notificações de trânsito, a aferição do teu álcool Se por acaso uma pessoa ingerir, eles vão ter a oportunidade de soprar o etnômetro Que a gente conhece como bafômetro, que não são obrigados a fazer isso É bom que se ressalte, a Constituição diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo Mas também vai haver essa aferição do nível de teu álcool Se por acaso for constatado A gente agradece em nome do comandante, o Major Antônio André A gente quer pedir a população Eu trabalho aqui, eu sou de Olinda, mas trabalho aqui na região desde 1997 E a imagem que eu passo para as pessoas quando eu digo lá Que todo mundo vem brincar Claro que raramente existem as exceções As pessoas que realmente vêm e se excedem um pouco Às vezes se embriagam e às vezes querem estragar a festa Mas a Polícia Militar e junto com a segurança da Prefeitura Está aqui para ajudar e garantir a segurança da festa Durante este mês de janeiro Muito obrigado Obrigado a todos Espero que não tenha acidentes Sabemos que a gente não trabalha pensando o que vai acontecer lá na frente Muito improvável E outra coisa que eu queria falar É pedir à população Às mães, aos pais Que fiscaleze seus filhos Porque está demais aqui na região 193 sendo ligado para disco Para um disco de emergência Discar para emergência Tem alguma pessoa passando mal Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado.